Olha isso cara, que imagem magnífica, olha que bonita E aí ele dá toda a pu- E aí pessoal, beleza? A hora daqui, o primeiro de volta a Minecraft é o cubo, a era das vilas Bom, vocês estão vendo aí uma casinha de fundo, olha que bonitona que tá Eu finalmente fiz aí a nossa casa Eu não consegui gravar o processo porque, já viu né, eu começo a fazer uma coisa, eu quebro, faço de novo Eu demorei algumas horas pra fazer ali porque eu fiquei vendo, os caras fizeram uns negócios aqui muito loucos E eu não consegui fazer não, olha o nível dos caras ali, outro nível Bom, eu tô usando uma textura nova, o pessoal parece que não gostou muito da outra textura Então eu acabei usando essa textura aqui, acho que é a John Smith, é a textura steampunk Olha que legal que ficou as armas, ó, achei bem interessante Ficou bem característico aí do steampunk, olha que, que da hora A gente tem muita coisa nova no servidor, olha o House aqui Dá um oizinho O Skrull fez uma trollagem aqui com o Papai Nerd, o Leo As árvores somos nós, olha que da hora Ele fez esse negócio aqui que eu não entendi nada, o que que é isso aqui Talvez se fosse só pra, ahm, plantar árvores, né Aí o Skrull acabou fazendo isso aqui Achei muito interessante a ideia aqui Tem bastante coisa, tem casa ali Ahm, já tem casa pra lá Tem muita coisa bacana, depois eu vou mostrar a nossa casa Olha que legal Eu gostei muito dessa textura, cara Espero que vocês tenham gostado também Ficou bem diferente, ó Olha que interessante Ahm, e aí deu uma mudada Bom, deixa eu passar Olha a casa do House tá rosa Ah não, porque acho que tá Tá ficando a noite Eu gostei dessa textura porque a ambientação dela é muito legal, cara Achei muito interessante Ahm, o Vini fez essa estradinha aqui Olha o pôr do sol, cara Olha que da hora E esse servidor só chove É uma coisa de maluco Só chove aqui, cara Bom Ahm, tá aqui Olha a casa do House, ó Olha como é que ela ficou Ah, onde é que minha casa ficou aquele vidro, cara Olha como é que ela ficou Ahm, com essa textura Aí o sol bate lá E dá toda essa Essa coloração e tudo mais O Vini fez a casa dele Acho que ele deve ser coisa do Skrull também Depois vocês dão uma corridinha lá No canal deles Vocês já vão ver como é que tá as construções Aqui Ahm, a estradinha Vamos lá pra nossa casa, então É o que eu queria mostrar pra vocês Ahm, eu tô fazendo nossa casa Tô começando aí a decorar ainda Tá bem fraquinha Mas eu acabei terminando É lá no alto da montanha Eu saí daquela montanha que eu tava ali, ó Eu tava lá daquele lado Tinha até construído algumas coisinhas lá Mas eu acabei tirando E comecei a fazer ali, ó Tá vendo aquelas coisas ali, ó Comecei a fazer ali naquele lugar A nossa casa E desisti também E fui fazer lá do outro lado O House meio que dominou Aquela montanha inteira Então vamos subir Eu fiz uma escadaria aqui Uma coisinha bem Né, depois eu vou dar uma arrumadinha ainda A gente tá só começando, inclusive Mas, olha Olha que legal, cara A neve Olha isso E aqui Tá a nossa casa Eu vim por aqui Olha que bonitona que ela tá Bom que com essa chuva Não dá pra ver muita coisa, né, cara Essa neve Olha que legal Olha como é que tá O mapa já tá começando A se formar já Aos poucos Já vai indo Tá aqui a nossa casinha Deixa eu mostrar ela um pouco De lado aqui pra vocês Peço que o som Saiu, não Ah, não Tá aqui ainda Olha aqui, ó Eu tentei fazer alguma coisa Legal aqui, cara Mas, putz Esteampunk é muito difícil Você fazer A casa Aí eu fiz só esse esqueminha aqui Eu fiz ela um pouquinho mais alta Na altura da pedra, assim Tá aqui Olha aqui a minha casinha Coloca esses negocinhos aqui, ó Achei bem legal E olha que bacana Que tá a nossa casa, ó Eu gostei muito da textura Por causa disso aqui Se vocês gostaram, aí Ou se vocês Tiverem Opções de textura Manda aí nos comentários Pra eu, de repente Testar aqui também Eu quero testar Algumas texturas novas Olha o machado Como é que tá bonito Olha que Da hora Olha aqui, cara Que legal Olha a picareta Olha Que da hora Cara, eu gostei Essa textura é bem interessante, cara Olha como é que tá Bom Vamos lá Aqui eu coloquei algumas coisinhas aqui Olha a crafting table Como é que ela é bonitona Aqui Provavelmente você já deve conhecer Essa textura Olha a água Chega, mexe um pouquinho Eu quero fazer a minha bandeira, cara Eu ainda acabei Não fazendo Eu coloquei alguns baús aqui também Vocês podem ver Olha Tem a cara de um bicho aqui Deixa eu ver Porque aqui eu coloquei Esquema de comida Eu deixei aqui meio que Tipo uma geladeira Pra eu tá colocando Comida aqui dentro Olha que legal Que da hora E aqui é a nossa fornalha Não, olha que legal Olha que da hora Deixa eu ver O que eu tenho pra queimar aqui, cara? Ah, eu queria queimar isso aqui O cascalho não queima Isso aqui é o que? Argila Argila não queima Não tem nada pra queimar aqui Que eu queria ver Como que ela fica Olha que legal Eu já comecei a fazer A nossa bandeira Mas acabou que eu não tenho Muita coisa ainda A lã Porque eu preciso de lã vermelha Eu tenho essa lã sendo clara Aqui que eu não Tenho muita utilidade Tem mais uma fornalhinha aqui Eu não sei se eu coloco Uma fornalha em cima da outra Podia fazer uma mesinha aqui, né? Ficaria bem legal Deixa eu ver se eu tenho madeira O suficiente aqui A gente coloca assim E... Opa Assim Muito bom Ficou uma mesinha aqui Depois eu vou colocar alguma coisa Eu tenho que decorar isso aqui também Olha como é que é o balde Bonitão Ah, legal Eu gostei muito dessa textura Olha a tesoura Deixa eu ver essa tesoura aqui Olha que da hora, cara Que legal, que legal Parece que tem os alicates Para cortar fio A gente conseguiu diamantes Eu acabei fazendo Vocês podem ver que eu fiz aqui Espada, picareta e machadinho Aqui de diamante A nossa armadura de ferro Eu acabei dando uma encantada nela Porque a gente tem lápis lazuli Tem um pouquinho de glowstone aqui Ouro, ferro Blocos de redstone aqui também tem Carvão A gente está começando a ficar um pouquinho mais rico Nada disso Mas a gente tem alguma coisa aqui Então essa é a nossa casinha Aqui em cima é o nosso quartinho Está bem ainda Não tem muita coisa Mas olha que legal Que está Olha que bacana Então está aí A nossa casinha Então tem uma janelinha aqui Para ver lá fora Opa, eu vi um creeper Você também viu Olha lá Olha ele lá Ah, malandro Bom Então é isso Está aqui É difícil fazer, viu É difícil fazer isso aqui Eu fiquei olhando A do cara Pensando Tal, tal Eu tive que procurar Até na internet Para ver se eu achava algum modelinho Para não ficar aquele negócio quadradão E eu vi que sempre o pessoal coloca esses negócios E tal Acho que ficou interessante Ficou interessante Está de dia? Ah não Porque eu coloquei muito Ah, é, é Eu bloqueei Eu tenho medo de vir aqui Por causa do creeper Tem creeper aqui Direto Olha como é que está Eu fiz aqui um poço Um pequeno poço Para a gente poder Pegar um pouco d'água O creeper estava ali Vou ficar de olho nele É, exatamente E desse lado aqui Eu pensei Eu não sei fazer uma dispensa Um depósito Fazer alguma coisinha Tem uma vista aqui Bem legal Olha quem está ali Olha o House ali Correndo do zumbi Mas é isso aí Eu queria mostrar para vocês O nascer do sol Cara Isso aqui é muito legal Muito bonito Olha só o House Está aqui por enquanto Eu morri várias vezes aqui Sempre vi um zumbi Ou uma flechada E eu caio E acabo morrendo Quem é aquele cara ali? Ah É um zumbi Bom Está aí Essa é a nossa casa Aqui desse lado aqui Eu vou fazer aquela estátua Que eu tinha comentado Eu acabei tirando de lá O pessoal falou Não, não tira Não é pixel art É uma estátua Eu não sei muito Bom, mas de qualquer forma Eu vou deixar aqui Eita Que bicho feio Sai, sai, sai Tinha outro Está ali Fica aí Olha, tinha um chorando Tem um do caretinho Ali, olha Olha que legal Que doido Olha Cara, agora que eu estou vendo Tem um vão aqui Bom Deixa eu ir para lá E aqui eu vou fazer A nossa estátua E aqui Está a nossa casinha Eu não sei Essa textura Eu vi essa textura logo Pela manhã Estava tão bonita Mas agora com essa neve aqui Está horrível Cara Não sei Bom Eu vou esperar ficar de dia Então Acabar com essa chuva Aí eu volto Só para mostrar para vocês Olha que legal Para mostrar para vocês Como é que é o nascer do sol Deixa eu entrar em casa Ficar um pouquinho aqui Eu vou ver se eu consigo Decorar Mais alguma coisa Não estou com muita ideia Para fazer decoração hoje E sei lá Vai ficar por aí mesmo Tá Hum Perca de pressão Tá, beleza Bom Daqui a pouco eu volto então Deixa eu acabar essa chuva E nascer o sol Beleza pessoal Voltou aqui Acabou a chuva agora E eu queria mostrar isso Para vocês Olha Que legal Olha a lua ali Indo embora Olha que da hora que é Ver se não tem nenhum creeper aqui Olhando E olha o nascer do sol Olha essa imagem Cara Está bonito demais Deixa eu vir por aqui Olha isso Olha isso Cara Que Que imagem Magnífica Olha que bonito E ele dá toda a coloração Meio laranjado Olha a nossa casinha aqui Ela ficou ok Não ficou Eu não sou um especialista Em construções Desse tipo Na verdade Não sou especialista Em construção Nenhuma Mas Eu acho que ficou Bem bonita A nossa casinha Bom É isso aí Bom pessoal Então era isso Eu queria mostrar para vocês Como que ficou A nossa casinha A nossa primeira casa Aqui No Minecraft Ao Cubo Ficou ok Ficou ok Eu confesso Que tive uma dificuldade Certa Para fazer essa casinha Porque Não é Meu estilo De construção Mas eu espero Que vocês tenham gostado Também Vou terminar Colocar ali Nossa estátua Vou fazer algumas Coisinhas a mais Também Referentes Também Só queria deixar vocês Atualizado O Minecraft O Cubo Está tendo Muita coisa O pessoal Está loucamente Construindo ali Tem outras vilas Inclusive Sendo construídas Agora Então É isso Por enquanto Vou ficar na Vila Chaminé Depois eu vou migrar Para outras vilas Para a gente poder fazer Mais construções Lá também Beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece mais uma vez De deixar o teu gostei Me dê a sugestão De textura Se você gosta Se você não gosta De textura nenhuma Me avisa também Que de repente Eu até paro Com essa textura Mas eu quis Só dar uma ambientada Diferente Assim No modo de jogo Às vezes Dá uma mudadinha É interessante Também Beleza Então é isso Grande abraço Tchau Agora tá bonito O negócio Chique Será que não ficaria legal A gente A gente